Olá, estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou agora pela manhã no Palácio do Planalto um contrato do programa Saneamento para Todos para a Companhia de Saneamento do Paraná. A iniciativa financia empreendimentos relacionados a abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos e de águas de chuva. Para o presidente, investir em saneamento é cuidar da saúde da população. Toda vez que você cuida do saneamento, na verdade, os índices todos revelam que o cuidado com saneamento significa cuidado com a saúde, porque reduz enormemente a necessidade da procura do setor da saúde quando você tem o saneamento básico. E aqui, para ser preciso, governador, nós estamos liberando R$ 1,571 bilhão, R$ 1,571 bilhões, para o saneamento do Paraná. Mas, mais do que isso, eu tenho notícia de que a nossa verba para saneamento neste ano era uma verba significativa de R$ 6 bilhões e ainda remanesce quase R$ 2 bilhões, mais ou menos, que a Caixa Econômica e o Henrique estão cuidando, para liberar até 29 de dezembro, mais quase R$ 2 bilhões para saneamento. Mais de 21 mil unidades habitacionais estão sendo entregues hoje no país. A iniciativa faz parte do programa Agora é Avançar, uma ação do governo federal para assegurar a realização de grandes empreendimentos. A meta é concluir até o final de 2018 cerca de 7 mil obras. Famílias de 14 estados em 30 municípios vão receber as chaves da Casa Nova. São Paulo é o estado com o maior número de moradias entregues, com 5.586 unidades, seguido de Alagoas com 3.900 e Bahia com 2.839 unidades. A cidade com o maior número de pessoas atendidas nesta fase do programa é Maceió. Todas as casas no estado serão entregues em um mesmo residencial. No Ceará, a entrega das casas começa nesta quarta-feira e termina no dia 26 de dezembro. No município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foram entregues 1.240 unidades do Minha Casa Minha Vida. Durante a entrega, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, ressaltou que essas moradias representam dignidade às famílias e garantem a retomada de obras. Significa a possibilidade de se construir um lar, criar as nossas crianças, criar os nossos netos, ter uma referência física com endereço, com identidade, com a moradia garantida. Eu sei que esse momento é um momento muito importante. Por isso, o presidente Michel Temer determinou que nós fizéssemos agora, na mesma hora, a entrega de mais de 20 mil unidades habitacionais. São mais de 20 mil lares que estão sendo garantidos pelo Brasil afora. Isso eram obras que estavam iniciadas, mas que não estavam concluídas. E com o programa Agora É Avançar, mais de 2 mil famílias de Sorocaba, interior de São Paulo, estão a um passo de abrir a porta da Casa Nova. Na reportagem a seguir, duas mães atendidas pelo Minha Casa Minha Vida falam da expectativa de dias melhores para seus filhos. Dona Monalisa é só felicidade nestes dias que antecedem a grande mudança na vida dela e dos quatro filhos. A alegria de ter um lar, de poder proporcionar para os meus filhos uma coisa boa no futuro. Eles vão receber as chaves da casa própria para morar em um dos 2.169 apartamentos do Residencial Altos do Ipanema, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Além de esgoto, água e gás encanados, o empreendimento conta com toda a infraestrutura. Portaria, vagas de estacionamento, salão de festas, parquinho para as crianças e até campo de futebol. O residencial está na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, para famílias com renda total inferior a R$ 1.800. Vou ter a minha sala, com piso, com azulejo, tudo tão bonito, com interfone. O azulejo no banheiro, com aquele banheiro chique, que o meu é pequenininho. Desempregada há sete meses, auxiliar de limpeza vive atualmente com a ajuda de parentes e do benefício do Bolsa Família. Graças ao programa Minha Casa Minha Vida, além de trocar a casa de dois cômodos, alugada por um apartamento maior, também vai economizar. Monalisa paga R$ 350,00 de aluguel e agora precisa quitar prestações mensais de R$ 91,00. A gente tem muito o que agradecer a Deus, né? Claro, primeiramente a Deus. É a oportunidade que a gente está tendo de eles fazerem esse programa habitação para muitas famílias que precisam, que lutam para ter a sua casa própria. Ano novo, vida nova. Gisele e as crianças dividem um dos quartos da casa dos pais. A dificuldade é muito, muito, porque a gente não tem um bom salário para conseguir uma casa que possa pagar R$ 800,00, R$ 900,00 por mês, que é um valor mais ou menos financiado diretamente pela Caixa, sem subsídios, sem esses programas do governo. A auxiliar de cozinha logo vai se mudar para o apartamento dela, em um dos 11 condomínios do Residencial Altos do Ipanema, em Sorocaba. Gisele já foi conhecer o empreendimento e gostou do que viu. O gás canalizado, porque a gente não vai ter mais aquela dificuldade de ter que trocar botijão, porque aqui a gente sofre a escadaria. A escola que vai ter dentro do Residencial, um hipermercado que está sendo instalado dentro do Residencial, ali tem playground, vários playgrounds, cada bloco, cada condomínio tem o seu, o salão de festa, então é um lugar super bacana. Desde que se inscreveu no Minha Casa Minha Vida, há cerca de 5 anos, Gisele vivia a expectativa de receber as chaves do imóvel. Isabelle, de 5 anos, não foi visitar o apartamento, mas já sabe que terá mais espaço e conforto. Eu vou ter um quarto muito bonito, né mãe? Vai ser muito feliz. Em um vídeo divulgado hoje, o presidente Michel Temer falou sobre a entrega das moradias. Ele destacou também o papel das mulheres no programa e na vida das famílias. Temer disse ainda que em 2017 foi um ano de recuperação da economia e que 2018 será ainda melhor. Um lar é o que nos mantém fortes e unidos, tanto para compartilhar, para dividir as alegrias, como para enfrentar e vencer as dificuldades. É como o nosso país e é por isso que trabalhamos sempre para que 2018 seja bem melhor para todos. A inflação foi controlada e os juros caíram. Nos últimos meses, mais de um milhão de novos postos de trabalho foram criados. O país está melhorando. E com os programas sociais, estamos juntos encerrando este ano com chave de ouro, ou seja, com a chave da sua casa própria. Ao abrir a porta desse seu novo lar, deixe o Espírito de Natal entrar com você. Deixe que ele permaneça iluminando a sua família. Agradeço a Deus por me permitir dividir este momento com vocês. E podem acreditar, vem aí um ano novo de mais realizações. Agora é avançar. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti